Está procurando métricas avançadas para a sua corrida e você tem ainda mais informações? Conheça o Corus Pode! Fala corredores, tudo bem? Você que é um corredor alucinado por informações, por tecnologia, principalmente quem corre para performance, está buscando cada vez mais métricas para melhorar ainda mais a sua corrida? Pois é, meus amigos, agora vocês têm um aliado super importante. Esse pequeno notável aqui, vou mostrar ele já em detalhes, é o Corus Pode. Nada mais é do que um sensor desse tamanzinho aqui, que ele conecta ao seu relógio da Corus e transmite ainda mais informações quando você acabar o seu treino e ter tudo na palma da sua mão. Quem não quer informação para poder melhorar ainda mais na sua corrida? Todo mundo quer, com toda certeza. E como que funciona esse negocinho aqui pequenininho? É fácil de perder? Não, 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 não. Não é fácil de perder, não. É simples o funcionamento dele, você, ó, não sei se vai mostrar na câmera aí, daqui a pouco eu mostro melhor. Você só chacoalha, ele acende uma luzinha aqui, ó, e pronto. Aí depois você coloca aqui nas costas, no elástico do short, do calção. Olha só, para colocar ele é um pouco difícil, para você ver que não é fácil de perder. Você faz isso aqui, ó, coloca no elástico atrás, aqui nas costas, no meio da cintura, para ele poder ficar nivelado e pronto. É só ativar o seu relógio da Corus, sair correndo e quando você acabar o treino, o relógio vai te avisar e falar assim, ó, beleza, né, acabou o treino, então tira o sensor, para você poder não perder. E aí você vai, tira o sensor, guarda e até o próximo treino. É simplesmente isso. Não tem que fazer mais nada. Tudo aqui é ele quem faz depois do treino e traz a vocês muita informação. Muita informação mesmo. Tá, Silvio, você já aprendeu a minha atenção. Então me fala quais são as informações que esse negocinho aqui vai trazer para mim. Razão da passada, equilíbrio direita e esquerda, potência de forma, cadência, altura da passada, tempo de contato com o solo e o comprimento da passada. Viram só? É muita informação. E como é que eu vejo isso? É muito simples. O aplicativo da Corus traz tudo isso para você. Quando você baixar a sua atividade, você vai simplesmente abrir lá a atividade que você fez e ele vai trazer todas as informações para você ali na palma da sua mão. É tanta informação que tem que clicar no botão expandir para ver tudo. É muita informação mesmo. Então, ó, vou explicar para vocês o que são essas informações para você poderem entender do que a gente está falando. Equilíbrio direita e esquerda, para você ver qual lado você sobrecarrega mais durante a sua corrida, para poder fazer a correção e evitar a lesão. Razão da passada, é a altura da passada dividida pelo seu comprimento de passada. Ele te ajuda a encontrar a razão ideal para evitar que você corra saltando, mais do que o necessário e ser mais eficiente na corrida possível. A altura da passada, ou oscilação vertical, é a altura da passada que mede o quanto seu corpo sobe em relação ao solo durante a sua passada. O ideal é o quê? Que você use a maior parte dessa energia para o deslocamento para frente e não para cima, para você ser mais eficiente. Tempo de contato com o solo. Quanto mais tempo seus pés permanecerem em contato com o solo, menos você está em movimento para frente. Então, uma passada eficiente tem contato do pé com o solo somente durante o período estritamente necessário para gerar a propulsão para frente. Potência de forma. É a quantidade de potência desperdiçada devido à ineficiência em sua biomecânica de corrida. A sua potência de forma se altera à medida que seu corpo se cansa durante a corrida mais longa e sua forma se deteriora. Para maior eficiência, tem que ter menos energia desperdiçada e maior potência de forma mais baixa. Cadência e comprimento da passada. A cadência é o número de passada que um corredor dá a cada minuto. Em termos gerais, quanto maior a sua cadência e menor seu comprimento de passada, mais rápido e melhor você corre. Ao aumentar sua cadência, ao invés dos pés se aterrissarem à frente do seu quadril, que faz um freio no movimento, eles tocam o solo embaixo do seu corpo. E isso naturalmente diminui seu comprimento de passada e significa que você está desperdiçando menos energia se movendo para cima e para baixo. E aí? Muita informação, né? Aposto que você, mesmo que não está muito preocupado com isso, despertou interesse em agora começar a observar esses dados, essas informações, para de repente, num próximo treino, você melhorar ainda mais. Todo mundo quer melhorar. Claro que muita gente não busca performance na corrida, mas todo mundo busca ser melhor que a pessoa mesmo, é ou não é? Então, de repente, esse rapazinho aqui pode te ajudar nessa busca pela perfeição ou busca pela melhora da sua corrida. Por que não? E como é que eu faço para comprar ele, Silvio? O link está aqui na descrição. Você clica, acessa, verifica todas as informações do CorusPod. E acompanhando por esse link, está ajudando o nosso canal a dar uma força para a gente para continuar fazendo vídeo de review e trazer material como esse aqui, tecnologia de ponta, para vocês poderem ter mais informação e assim correr cada vez melhor. E aí, você? Conhecia essa tecnologia? Conhecia esse equipamento? Já tinha ouvido falar? Conta para a gente nos comentários aí. Te interessou agora? Sabia essas métricas? De repente, você nem sabia que existia? Agora passou a conhecer melhor? Coloca nos comentários aí. Ouçou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, uma amiga. A gente tem sempre aquele amigo ou aquela amiga que é fissurado em informação. Compartilha com eles para poder conhecer esse produto que, de repente, pode ser a solução para os problemas da pessoa que está buscando, quer buscar melhora de performance, quer buscar, de repente, um índice para uma prova grande como Boston. Quem sabe? Pode ser a solução do problema da pessoa. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes como esse, trazendo equipamentos com tecnologia de ponta, com muita informação para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Postou aquela foto bacana no Instagram? Marca a gente, coloca a nossa hashtag para a gente dar aquela curtida, dar aquela incentivada no seu treino. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho